Um filamento com rimas elaboradas, sempre colocadas em formatos compactos para se manter ciente Que mensagem inteligente, salve quando se... E aí meu camarada, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Aqui quem tá falando é o TH do Rimas Elaboradas, uma satisfação E agora a gente vai falar sobre pessoas que foi mexer com MC errado e se lascou, mano Porque tem dessa, tá ligado? Às vezes você vai mexer com a pessoa e você não sabe quem ele é Aí você mexeu, putz, não era a pessoa certa pra você tá mexendo, mano Mas vamos que vamos que da rima a gente nunca foge Então bora de vídeo aí, é nós que tá poucas O que é que eu ouvi, ele parece até o pré dela do Mostra Bond Aí meu nome é continuação, enquanto a goringa do amigo desorando a te rolou Aí meu nome é continuação, eu peço por favor não se esqueça Que a humildade prevaleça, maior vacilação o cara reparar na minha cabeça Eu faço o meu freestyle e tá tranquilo e representa a tese, ó Aí, olha, eu sou fã de poucos Tua cara engraçada parece meu ombro de outros Só um raro e se chama o meu freestyle Eu gasto o meu freestyle com os amigos, tô com os rato Aí, hoje é domingo e não é terça O carro chupou a manga esquecendo a tua cabeça Aí, então tchau Eu pego sabe do indivíduo Eu vou machar vocês todos aqui então vou sair Quer falar de mãe é perto do sinto Tu sou meu filho porque tua mãe não tinha trouxe pra filhos Eu venho pra mim não é de Jesus A fila pra comer tua mãe tá maior do que a fila do sul Tô namorando de cara Namorando a criança e eu tô comendo e chorando Eu flanquei na última final e eu nem tô reclamando Aê, você tá ligado mano que o meu verso é impossível Isso é visível Não é visível porque afinal das contas você sabe seu pensamento não é Sam Mas você foi muito previsível Eu não perdi pro Cante, sim para os seus fãs Pode pôr em cima da batida Quem perde sempre põe a culpa na torcida Aê, eu vou te matar Minha mente é Sam, te mato no Sam André GTA É claro, nessa levada A culpa é da torcida porque é sua Então ela é organizada Você viu a diferença? Isso eu já sei Agaragando, só anda Respeita quem vence esse Jay Presta atenção que eu faço a visão Torcida organizada eu te estouro no pavilhão Aê, presta atenção você tá de pose Fala de torcida mas vem pra batalha Só pra ver as meninas de camisa de 12 Ideia É igual Vamos esponja sudando os cara Com a síndrome de estrela Lula bolusco inveja nos outros Você quer que a revolta? Mas agora a mano joga o praga Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Aê, a gente vai ter que ir na boca Como se você se senta A água, a gente vai ter que ir na rua Mas pra isso o mal eu sempre devo ao seu serviço Mano tá falando uma meta Mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção Chega em casa triste Escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara fala muito mano Ele fez um monte de pergunta Foi nem retóricar Ele tá falando Te acompanha tipo no abacaxi Mas você tá mudando o plano Ei, moço é meu amigo A temporada posta apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Nem na rima Aê, eu posso te mostrar Você é delicada Pode ser boa Pode ser namorada Mas me desculpa Aê, moço é meu amigo Aê, moço é meu amigo Aê, moço é meu amigo O meu amigo é meu parceiro Hoje eu te mando uma puta que pariu Namorada, ô c*** Tá lá, ligo Você acha que eu achei minha porra Da minha boca aí chenobil? Você é a mulher do meu amigo Não vou te pegar Papapulta que pariu A sua jané é chenobil Onde eu vi arrimar Cede o bagulho Pode vir mandar uma onda gigante que eu vou vir subir por cima Cala sua boca meu parceiro na rima agora se é o c***ão Não é Chernobyl porque sua buceta é meu pau não viu E certeza que minha buceta perdeu a visão Cala sua boca, tá chegando agora meu parceiro mandando aqui no frio Cala a boca, sempre quer falar que sem o pi então Quero ver ele subir Com certeza essa buceta é de Chernobyl O ultimo que é quando o que comeu pinto caiu Ae, eu me destaco, pode pegar o mic no presente de mic Baca, é, demite o carro Eu sou experiente, cala a tua boca mano Na moral, você quer morder com os lentes Por isso que você não botou o microfone No freestyle, mano, sabe eu sou sujeito homem Ae, eu vou buscar meu proceder Você quer morder com o dente, claro porra Eu vou morder com o que? Porra Você quer viagem, você morde com o bumbum No freestyle, vagabundo Eu vou ter o culão Você vai morder com o que? Do dentadura de tubarão O bagulho é doido, meu parceiro, tá demais Você quer rimar com a pele, não vai aí, vai pra trás Ae, eu vou falar aliado, eu tô demais Fique em máscara e você aqui já tá até mascarado Peso pro culão e vou mandando fingir a máscara E mexe o pé porque você não é MC Ae, namorando o seu nervoso O bagulho é do outro namorando O seu MC mais cabuloso Você quer falar aí e eu não tô nervoso Pela pra mim, quem é o MC enganchoso? Ae, na sua não, mano Não tá nervoso não porque que tu tá gritando Ae, tá igual polinha, vai tomar no cu Daqui a pouco tu come a lê, 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 lê Também tenho rap na veia, minha nó aí Tenho talento, rap eu tatuei na pele Porque na pele que tá meu sofrimento Ae, aprende meu amor, a ter essência E no freestyle agora vai sentir a consequência Você fala que tem flow, vacilão, marecha Flow não é pra lá nenhuma se não tem informação Ae, aprende a peculiaridade Chego no freestyle pra desenvolver Na moral, no improvisado Você não me motivou a batalhar aqui no mundo Estou velhista e hoje você tá sendo esculachado Eu tô sendo esculachado? Já é certo o ditado Os humilhados serão exaltados Eu vim aqui até o seu base Ano passado, tô na final de novo Você perdeu na primeira fase A final é que logo eu vou falando Chamaram um ponto era negra pra aguentar ele Fizeram um pouco de titânio Não é Tio James, eu sou menor Aqui é tipo moneycraft Não sabe que é Tio Park de rima Eu tenho dois PEC Então... Eu tenho dois pacote, meu mano Esse é o revite Mas para de esticar o chiclete Porque isso aqui não é PIG, PIG Não é PIG, você não é PIG notório Pena que você apenas é grande no sistema digestório Então... Eu vou te matando Nessa vida tinta que chega aí, meu irmão A Avena vem com a simagia tinta Hoje eu te batendo o tronco E não vai sobrar nem sua unha postiza É, ele é maniado ou falhado Mas é o meu dinheiro que paga Então sim, eu tenho que atrapalhar E se vê pra ele dela Que não sabe se para... Ae, não vamos pra nós cobrar ombro Na terceira, não usou essa ilha Tá com decorada de novo Até o que eu sou aqui, vou fechar a miragem É que eu não sei me maquiar, linda É que eu sou linda sem maquiar Ae, vocês gostaram desse vídeo aqui, mano? Mano, satisfação, muito obrigado Se você quiser receber um salve, deixa o seu Instagram aqui embaixo, mano Esse ano de 2021 a gente só vai mandar salve pra quem deixar o Instagram, hein, véi? Então, vamos que vamos Mas agora a gente já vai mandando um salve aqui, ó Que as pessoas tão pedindo, isso é muito da hora Que nem os caras, às vezes, não recebem o salve Tem uns que pedem mais simples, tem outros que pedem, pelo amor de Deus No caso, esse daqui pediu simples, eu vou mandar O Guilherme e Matheus Mó satisfação, meu mano Pedindo pra mandar o salve aqui, ó Fora dessa brisa Manda salve com palminha Valeu, Juliano Silva Tamo junto Mó satisfação, você sabe que a gente tá aqui Pra ser bonzinho, não pra ser cruel Por isso, o que pediu pra mandar salve Já vou logo mandar É o Lô de Gabriel Muito obrigado, quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas É nóis, até o próximo vídeo Tchau, tchau Obrigado.